Fala galeras, aí na área mais uma vez, finalmente nas semifinais do Arena Cup 6, só jogão até agora, jogos sensacionais, então se você não acompanhou, assista os jogos que provavelmente já estão no canal, esse jogo vai ser sensacional também, sênios que a gente viu nas duas primeiras rodadas com ótimas jogadas, ótimos posicionamentos, mandando muito bem, chegou na semifinal, mas ele vai enfrentar o jogador Protoss Amarelo, aqui, a gente viu o Aki também, num jogo sensacional contra o Matador, usou muito bem suas sentinelas, defendeu 4 portais muito bem, então se você não assistiu esse jogo do Aki, se você não assistiu o jogo dos sênios, pare tudo, assista os jogos desses jogadores, porque foram muito bons, a gente, como eu disse, tem o Aki aqui no canto superior direito como Protoss Amarelo, e tem o Sênios aqui no canto inferior esquerdo como Terrano Azul, falar um pouquinho desses jogadores, o jogador Sênios é um jogador muito ofensivo, ele gosta de fazer ataques rápidos, ataques com casamatas, ataques com posicionamento, o jogador Aki já é um jogador mais defensivo, normalmente ele fica na defesa, vai segurando o adversário, e depois aproveita para evoluir sua tecnologia, e depois faz um push final, uma investida final, e vence, essa é a característica principal dos dois jogadores, então nós teremos um jogador ofensivo contra um jogador defensivo, isso aqui vai ser muito interessante, esse mapa aqui no meu ponto de vista, como eu falo para vocês nas minhas transmissões, quem acompanha aí com a gente sempre, é um mapa que permite várias possibilidades, é um mapa que no meu ponto de vista favorece até o jogador Terrano, jogador Sênios, e eu vou dizer porquê, essa expansão é uma expansão de fácil acesso, defesa razoável, os jogadores conseguem expandir, mas para defender não é tão fácil, eles tem que usar as estruturas, como casamatas e quartéis, portais para se defender, porque são quatro entradas, são duas entradas grandes, tem uma entrada protegida por rochas destrutível, e tem um matinho da morte aqui, que o jogador tem que tomar muito cuidado para não tomar um ataque aqui por trás, temos a segunda expansão que é de fácil acesso, acesso razoável, desculpem, por causa das rochas destrutíveis, os jogadores são obrigados a dar uma volta inteira, para defender é complicado, são duas entradas grandes, além de um posicionamento inferior, de um terreno rebaixado, o que favorece muito o posicionamento de tanques e colossos, então expandir aqui não é fácil, e temos a terceira expansão natural, que é de fácil acesso, defesa razoável, é uma rampa muito grande, com uma saída por trás, com matos, bloqueadores de visão, isso é muito complicado de defender, e o minério rico, que no meu ponto de vista é a grande vantagem terrana nesse mapa, ele consegue destruir essa região, consegue plantar uma fortaleza planetária, e consegue fazer alguns tanques defender aqui muito bem. Vamos falar do jogo, porque já começou bombando. O jogador Sênios já está tirando cápsula de concussão, ele já está tirando demolidores, e está tirando 3 quartéis, então é exatamente aquilo que eu falei, o Sênios vai fazer um ataque muito forte, deve expandir na sequência, então vai fazer um ataque com alguns demolidores, vai expandir, vai dar um trabalho para o Aki. O Aki sabe disso, já trouxe um assimilador aqui, e está tirando um portal intergaláctico de proximidade. O jogador Sênios está distraído aqui com o seu assimilador, vai ver que o Aki finge uma estratégia de expansão rápida, traz um portal, um núcleo cibernético, começa a tirar aqui agora 3 portais, então ele vai provavelmente para 3 portais expansão, logo em breve também, não deve demorar muito. Enquanto isso ele vai fazer um ataque com o portal intergaláctico. Vai dar certo? Não sei galera, não sei, é complicado. O jogador Sênios está investindo pesado em demolidores, só que ele tem 3 quartéis, então ele vai conseguir tirar soldados rapidamente para se defender disso aqui. Mas não sei, vai ser muito complicado esse jogo, vai ser muito interessante. O Sênios vai vir com um ataque muito forte por aqui, o Aki só tem 1 sentinela para se defender, a gente viu no último jogo ele fazendo milagre, milagre com sentinelas. Então não se surpreendam se o Aki conseguir defender todo esse ataque aqui com essas sentinelas, ele vai tirar mais algumas agora, a pesquisa de portal de dobra dele já saiu, então vai ter mais algumas sentinelas aqui, enquanto isso ele está fazendo algumas destruidoras. Vai ser muito complicado para ele segurar, vamos ver, ele tem que tomar muito cuidado, tem que reagir no momento certo, ele já está olhando, boa jogada do Aki, vai começar um jogo muito parecido com o que a gente viu entre Aki e Matador. O Aki já tem um controle de mapa, o Sênios começa a fazer umas casamatas, justamente o que eu falei antes do jogar, os jogadores gostam muito de posicionamento com casamatas, os Sênios, e o Aki gosta de um jogo defensivo voltado para a tecnologia. A análise foi muito boa, os jogadores foram justamente para isso, o Aki vai ficar na defesa, vai tirar algumas casamatas, vai se fortalecer aqui com as suas destruidoras, mas quando ele tiver umas 4 ou 5, ele vem para a porrada e vai ser muito complicado para o Sênios segurar isso. Enquanto isso ele veio só com duas, não quis esperar o jogador Aki, isso aqui pode ser muito perigoso, ele precisava ter umas 4 para vir, ele começa a dar dano nos laboratórios técnicos, o número de soldados não é tão grande, começa a carregar aqui as destruidoras, os destruidoras começam a dar dano nos soldados, os soldados vai cair o primeiro soldado, tem que micrar o Aki, micra muito bem, começa a cair as destruidoras, começa a cair os demolidores, os demolidores estão sendo usados para carregar as destruidoras, vai ficar complicado, o Sênios tira mais 4 soldados, as destruidoras começam a dar muito dano, vão levar o reator, começa a cair o reator aqui, vamos ver, começa a consertar o máximo que pode, o Sênios vai perdendo o reator, ele sabe que não pode perder esse reator, vindo aqui agora os soldados com os esteroides, vai conseguir derrubar, vai conseguir matar muitas destruidoras, vamos ver se vai levar, levou essa aqui, boa jogada do Sênios, o Aki se precipitou, mostrou sua estratégia antes da hora, precisava ter umas 4 destruidoras antes de atacar, atacou no momento errado, agora vai ficar meio complicado, vai ficar complicado, ele vai ter que fazer uma transição, vamos ver como é que foi a economia, o Aki está na vantagem econômica, mas mostrou uma boa parte da estratégia dele, vai acabar perdendo isso aqui ainda, para piorar ainda mais, ele vai tomar um supply block, vai perder o seu portal intergaláctico, enquanto isso a gente começa a ver uma briga aqui, o Sênios está dentro da sua casa mata, muito bem defendidos, os demolidores vão dando muito dano, vamos ver se ele vai conseguir quebrar essa parede, a casa mata vai dando muito dano, mas a quantidade de demolidores é grande, começam a cair os tormentos do Aki, um a um, a casa mata dando muito dano, a quantidade está caindo, vamos ver, vai cair aqui os demolidores, mas vão chegando mais e mais tormentos, um jogo muito parecido, o Sênios aparentemente está na vantagem, uma pequena vantagem aí, vamos acompanhar, trabalhadores mortos, o Aki conseguiu matar alguns trabalhadores, está na frente econômica, mas está atrás na parte de exército, vai perder aqui o seu estaleiro, tão importante, não conseguiu dar dano com essa destruidora, o Sênios já está ligado, já está com alguma, uma quantidade boa de tropa, o Aki está com um pilar no matinho da morte aqui, muito bem posicionado, vai tentar subir, mas tem que tomar cuidado com a quantidade de demolidores, fanáticos não são bons contra demolidores, vai perder aqui, dois demolidores de bobeira, vindo o Aki para um ataque, vamos ver, a quantidade já é muito grande de soldados e demolidores, demolidores vão dando muito dano, começa a micrar muito bem, o Sênios começa a cair as tropas do Aki, o Aki está ficando um momento complicado, ele precisa sair daí, vai tomar mais tiro, vai perder mais fanáticos, os fanáticos morrem antes de chegar, os soldados vão usando os esteroides, vai perder tudo aqui, o Aki GG! E aí na área mais uma vez, espero que você tenha curtido mais esse vídeo, que eu trouxe no nosso canal, se você não está inscrito ainda no meu canal, clique em inscrever-se, pois você irá me ajudar bastante, na divulgação do canal, na melhoria, na qualidade das transmissões, e do canal, o YouTube incentiva, quanto mais pessoas inscritas, mais recursos eles dão, eu tenho certeza, que vocês perceberam, que nos últimos tempos, o nosso canal tem melhorado bastante, eu agradeço vocês, mais uma vez, quem não se inscreveu, se inscreva, quem já se inscreveu, muito obrigado, quem gostou de um vídeo, clique por favor em gostei, é muito importante, que eu saiba, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando das narrações, ou não, se você não gostar, simplesmente clique em não gostei, e eu também vou entender, com certeza, se vocês puderem deixar comentários, na área de comentários, é muito importante, eu leio todos, eu leio todos, alguns eu respondo, outros não, dependendo da necessidade do comentário, e, é mais um modo, de vocês falarem comigo, né, por favor então, coloquem suas opiniões, nos vídeos, se inscrevam, se puder, compartilhem os vídeos, também, o segundo pedido, que eu queria dizer, é, para vocês, clicarem nesse botão, usar em BR, ele vai redirecionar vocês, para a minha página principal, e eu peço, que vocês também, se inscrevam, nas minhas, nos meus outros meios de contato, o primeiro é o Twitter, né, você só clica, precisa clicar aqui nessa região, você vai ser redirecionado, para a minha página, no Twitter, aqui é só você, me seguir, igual essa galerinha aqui, já fez, e sempre que eu tiver, alguma novidade, algum tweet, eu coloco aqui, para vocês, é, quem puder, e quiser também, é muito importante para mim, se inscrever na minha página, no Facebook, minha fanpage, eu coloco informações aqui, como vocês podem ver, quando eu vou narrar campeonatos, alguns comentários, só clicar em curtir, e você vai, sempre estar bem informado, dos campeonatos, que eu for, narrar, quem quiser ainda, e esse aqui, é muito importante, é, se seguir o meu canal, no Justin TV, o Justin TV, é muito importante, é onde eu faço, as minhas transmissões, ao vivo, então você, clica no Justin TV, e aqui em cima, vai ter um, um botãozinho, escrito, seguir, né, nesse caso, eu loguei aqui, da minha conta, então não tem, mas, aqui vai ter um botãozinho, seguir, é só clicar aqui, e sempre que eu entrar ao vivo, vocês recebem, uma mensagem, queria agradecer, a todos, nosso canal, tem crescido bastante, estou tentando melhorar, espero que vocês, tenham curtido, esse vídeo, como eu já disse, até a próxima, até o próximo vídeo, abraço, e aí